Eu cumprimento a igreja e a paz do Senhor. Amém! Mons, o dia que eu vim montar um testemunho que aconteceu na minha vida, para os irmãos que não sabem, o meu avô acabou contraindo uma bactéria, de infância mesmo, o lar dele, ele continuou com um lar que existia um pescoço antes lá, e ele acabou contraindo essa bactéria, desde novo, e foi se alatrando cada vez mais. E há quatro anos a gente veio fazer missões de estômago, tudo, e não dava em nada. Aí esse ano a gente fez o exame do pulmão e descobriu onde estava o problema. Tinha dois buracos no pulmão dele, uma bactéria bem forte, e ele acabou contraindo premonia. E a gente veio lutando, orando, sempre agradecendo a Deus por tudo, pedindo para que Ele protegesse, para que a vontade dEle fosse feita. E eu sempre vim entregando a mão de Deus, sempre vim orando, eu vim jejuando, pedindo para que Deus cuidasse dEle. Em meus momentos de incredulidade, eu pedi para que Deus acrescentasse fé a mim, para que eu não desanimasse, para que Ele podia me levantar. E eu vim orando, vim buscando cada vez mais. E essa semana eu recebi a notícia que Ele iria receber algo, que a bactéria já estava cortada, Ele foi curado graças a Deus. Glória a Deus! E eu só agradeci, agradeci a Deus. Era para Ele sair ontem, Ele foi para o quarto essa semana, era para Ele sair ontem da Santa Casa, mas arrancar pela plaza dos exames. E hoje, um dia mesmo que eu recebi a notícia de que Ele sairia da UTI, Ele estava na UTI, ficou quase dois meses lá, e a gente sempre visitando. E eu vi o poder de Deus agir perto de mim. Nas primeiras semanas, Ele estava totalmente topado, Ele não conseguia nem abrir os olhos. E um mês na UTI ali, eu sempre orando, quando eu ia visitá-lo, eu orava com Ele, até que depois de um mês, Ele começou a estar mais ciente, parou de topar Ele, as barbiterias foram saindo pouco, às vezes subia para 200%, descia para 90%, e ficava nisso. Mas eu sempre orando, sempre buscando, jejuando, e Deus sempre me acalmando, falando que ia dar tudo certo, e eu sempre confiante, mesmo nos momentos de desânimo, não dava vontade de orar às vezes, mas eu estava lá orando, eu estava lá buscando e pedindo para que Deus cuidasse dEle. E Deus começou a agir. Eu sempre ia com Ele lá, era uma vez em dia por dia, né, para os irmãos que não usavam, e eu sempre colocava a mão na cabeça dele e ia orar. Até que depois de um mês, Ele ainda estava com a batatéria, mas Ele já conseguia dizer amém dentro da UTI, que já era uma coisa muito grande, um momento em uma ação de gratidão, eu já agradecia por isso. E essa semana, eu prometi para Deus que quando Ele saísse, eu iria contar o testemunho, e hoje, é o dia que eu estou contando o testemunho, Ele saiu hoje, Ele veio para casa, graças a Deus, Deus não deixou faltar nada, desde o momento que eu comecei a orar, eu continuo orando, Ele não deixou faltar nada, desde o material hospitalar, até o mínimo. Ele supriu de tudo, Ele sempre cuidou do meu avô, sempre colocando na mão dEle, e isso foi uma experiência, uma aprovação muito grande, nunca tinha passado por isso. O meu avô nunca foi de passar mal, de ter problemas, e foi do nada, do nada isso, aí agravou de uma forma brutesca, e foi muito difícil, porque eu vejo o meu avô como uma figura paterna, ele sempre cuidou muito bem de mim, e eu sempre entreguei na mão de Deus em tudo isso, e Deus vem sempre suprindo de tudo, e eu estou contando esse testemunho para os irmãos que querem receber cura, querem que um familiar querido seja curado, não desistam de orar, continuem buscando a Deus entregando na mão de Deus, porque Deus tem o poder de curar, sejam confiantes nos momentos difíceis, de incredulidade, peçam para Deus, como o pastor sempre fala, peça para que Deus acrescente fé, peça para que Deus acrescente força na vida de vocês, porque Ele vai sempre, Ele é o Deus que cuida, Ele é um Deus todo poderoso, que ama os seus filhos, então não desistam em momento algum, e eu vou deixar, vou ler um versículo, um versículo, se não é verdade, que o pastor pregou na terça-feira, no cotidinho 5, essa semana, e tocou muito no coração, eu vou ler em números, capítulo 22, e versículo 31, então o Senhor abriu os olhos, abalá-lo, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada, desempanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se sobre a sua face, então o anjo do Senhor lhe disse, porque já três vezes, espancajos a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho perverso, diante de mim, porém, a jumenta me viu, e já três vezes se desviou diante de mim, se ela não se desviar de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ele deixaria com vida, irmãos, Balaam foi pago, para amassuar o povo, só que, o povo, era o povo de Deus, e, aqueles que estão em Cristo Jesus, são protegidos, se crer a Cristo Jesus, não vai te afastar de provações, tem muitos irmãos, que já estão há anos na igreja, e já sabem disso, mas, às vezes, a gente acaba esquecendo, seguir a Cristo Jesus, não nos dá, riquezas materiais, e sim, espirituais, que é o céu, e, seguir a Cristo, não, não vai dar a você, coisas materiais, coisas mundanas, Jesus, ele, passou por dificuldades também, mas foi fiel, ele orou, ele jejuou, ele não, em nenhum momento, ele apartou-se do seu propósito, ele continuou pregando, o evangelho de Cristo Jesus, e que Deus, e ele, seria a salvação, então, peço aos irmãos, continuem orando, se você tem uma família, que, está enfermo, você tem autoridade, para curar, o Jesus, que, morreu na cruz, por nós, nos deu a nossa autoridade, então, sejam fiéis, continuem firmes, perseverando-se em oração, porque o Deus Todo-Poderoso, cuida e Ele protege os seus filhos, e eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém.